Seguinte pessoal, eu saí andando de noite, eu matei algumas aranhas e eu consegui 6 óleos de aranha E não vou na minha sustentia, na verdade 8 né E aí eu saí andando e eu descobri que em alguns idiomas realmente o clima tá diferente Então a gente não vai precisar tirar o óleo, a gente vai caçar um idioma que esteja com o clima de primavera Porque eu andei um pouco e não sei que alguns idiomas estavam com o clima de outono Então é só a gente caçar um idioma que tá com o primavera e seguinte Chuva, vamos tentar chocar os ovos e dragões de novo Mas relóguei meus youtubers, eles virem te dar mais um vídeo da nossa série de Spider-Livre E agora, vamos tentar chocar os ovos e dragões de novo Dessa vez a gente vai tentar chocar 3 ovos de uma vez E a gente espera que dê certo né Pelo visto o ovo e dragão black Ai suja, achei que a chuva tinha parado Pelo visto o ovo e dragão black é o que vai chocar primeiro né Porque ele estava primeiro aqui na chuva Vamos lá, colocar agora primeiramente o nosso ovos de ametista Aqui ok, e agora esse nosso outro ovos aqui E agora só esperar torcer pra cá que eu continue e que não pare de te ver né Porque... Senão vai ficar um pouquinho complicado Mas é isso daí Agora é só esperar, não tem muito segredo não Eu vou pesquisar galera quantos minutos que demora Pra um... Eu não sei se vai ter né Mas eu vou... Eu vou... É preciso saber quantos minutos que demora pra um... Ovo de dragão black e fire chocar Ovo de dragão relâmpago no quarto Travou simplesmente do nada ainda, tudo bem Um... Um... Tá, eu não tô achando nada aqui Sobre o tempo, eu acho que Eles não vão informar o tempo exato Então a gente só tem que esperar mesmo e torcer Pra que eu vou continuar A chuva vai continuar, se eu não continuar A chuva vai continuar Olha só galera, parece que os dragões eles crescem E se tem nada pra algum mil Então a gente só tem que esperar mesmo e torcer Oh não, temos um problema Quando os dragões de arma fogo nascem Eles são atingidos por um raio Ou seja, vai pegar fogo aqui A menos que a chuva, é verdade Se você tá subindo, ela só vai pegar fogo, eu acho É verdade, tem que continuar aqui dentro Então assim, tomara que não pegue fogo e que não dê tudo errado aqui Porque eu acho que o dragãozinho, ele nasce muito frágil Então assim, agora eu tô com medo do que vai acontecer Mas beleza E eu não sei A lista dizendo que se eu vou parar O progresso de checar do ovo vai parar também Só que eu não sei se vai resetar Eu não sei se reseta Ou se continua quando a chuva voltar Eu espero que não resete Porque assim, a gente pode ir de chuva em chuva E uma hora a gente consegue chocar ele Aí eu descobri isso agora Se o ovinho black, ele nascer muito Muito antes dos outros Se o ovinho black, ele nascer muito antes dos outros Quer dizer que o progresso, ele continua Agora, se o ovinho black nascer E logo em seguida nascer os outros Porque o ovinho black, quantas vezes, vai chegar primeiro Ai, a chuva tá parando Porque o ovinho black, com certeza, vai chegar primeiro Então É... É... Vamos ver, gente Eu vou dar comando Eu vou dar comando Eu vou dar comando, galera Eu vou dar comando Eu não sei se vai funcionar Se o seu progresso vai continuar É... Se eu vou parar Mas, enfim Eu dei comando mesmo Porque a gente tá tentando chegar E se ovoz há um tempão E é isso Eu dei comando Não é operativo Mas vai comando Ah, dando mesmo Se bem que eu deveria... É... Antes de eu dar o comando Eu deveria providenciar o... Pro caso do raio cair E a casa pegar fogo Mas... Beleza Ai, que suco! Nasceu! Nasceu! Então o progresso continua Tá, pera Vem cá, vem cá, bichinho Bichinho, 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 bichinho Bichinho É... Nasceu! O progresso continua Beleza Ah, tomei ele Tomei ele Beleza, tomei ele Tá com conta de vida 32 Ai, ele dormiu Que bonitinho Tá, pera, pera, pera Ai, nasceu o outro Tá, nasceu o outro Nasceu o roxinho Ok, eu peguei Eu peguei ela Peraí Nasceu os três Nasceram os três Tá Não, 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 não Pera, gente Pera Pera, 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 pera Gente, nasceu Peraí Eles não vão sair daqui, né Eu espero que não Ai, que bonitinho, gente Ai, o primeiro que veio pro meu Não foi aqui Foi o justo roxo Põe o roxo Olha aí, ó Que bonitinho, mano Que bonitinho Eu não sei qual que é o comando Pra pegar ele Peraí Vamos ver Eu quero ver os gêneros Peraí É... F5 É... Você Ah, esse que é o comando pra pegar Gente Que bonitinho, mano Olha isso aqui Gente, eles são muito piquiticos Ah, que fofo, gente Tá, e deu certo Pelo menos pelo caso da Silva Não pegou fogo, né Ainda bem Olha só, o progresso realmente continua É... Se cuidar da Silva Tá, agora eu tô torcendo Sério, eu tô torcendo muito Pro black ser macho Pro... Pro... Pro ametista ser... É... Fêmea E pro... E o azul pode ser qualquer coisa É... Tá, agora... Eu não sei qual que é o botão Shift Ok É... É Deixa eu pegar os dragon horns aqui Colocar eles todos dentro É... É... Peguei Beleza Você também E... Você Ok Por favor, rostinho seja fêmea É macho, galera É macho Mas não tem problema Tá, é macho O nosso drag dele é macho É... Aqui, esse aqui eu acho que é pretinho É macho também E fêmea Fêmea é o azul que é fêmea Não, eu acho que eu... Pera aí Ah, o azul é fêmea Ok, o azul é fêmea O resto dos dois são macho Esse aqui é macho E o outro é macho também É... Beleza Mostra Você tá um pouquinho grande Não tá não, filho? É... Eu vou Eu vou deixar ele crescendo aqui Porque esse daqui eu quero que fique no estágio 5 E... Ah, pera aí É... Pegar o staff aqui É... Com o staff Stain Beleza Agora você pega aqui Porque eu preciso que você cresça Olha Ah, tá vendo que apareceu coisinha na asa Olha só Beleza Ó, ele veio pra mim É... Ele ainda está junto Eu não vou ver Olha só, tá vendo que já apareceu coisinha na asa Esse daqui O nome dele vai ser... É... Cúria da noite O nosso roxinho vai ser o Draziri É... O meu primeiro dragão Ele não veio macho Eu tenho, mas como eu disse É... Fêmea macho Meu nome é Draziri Porque... É... Não tem problema E... É... É... E o... O azulzinho Eu poderia colocar o nome de Safira Mas eu não... Eu não sei se eu coloco o nome de Safira Ou se eu espero ter um dragão Safira E vou colocar o nome de Safira Eu acho que eu vou colocar o nome dela de Safira, galera Beleza Então vai ser Fúria da noite O nosso dragãozinho aqui Eu preciso de... Eu preciso de name tag Será que tem algum mod É... Pra craftar name tag? Pera aí Eu vou... Eu vou ver se tem algum mod Pra craftar name tag Porque senão isso vai ser um pouquinho complicado Ah, galera Parece que existe mod sim Mas antes de fazer isso Eu quero testar outra coisa Pera aí É... Vim aqui Vou deixar o dragãozinho aí mesmo Não tem problema Eu preciso que ele cresça Então isso aqui eu vou deixar aqui Os outros dois É... Os outros dois Eu também vou querer que cresçam Mas... Eu quero interromper O crescimento deles depois É... Então eu não vou deixar eles soltos, não Beleza Tô torcendo pra estirar Tomar as alças Que trocou pra cabeça Trocou a cabeça? Não Ah, parece que... Eu não sei se o corpo é explodido O que que é? Ah, se o corpo é explodido Não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, eu peguei Não, No... Travou Beleza Parece que não era o Curp E explodida também, não Eu não sei como é Eu não sei se é com Charger's Creeper. Tá. Fiquei preso aqui. Beleza. Agora... Eu quero ver se a gente fizer uma bigona, se a gente nomear aqui os coisinhas, os Dragon Horns. Se o Dragonzinho vai ficar com o nome. Ah, eu não lembro. Pera aí, eu não lembro. Eu não lembro. Pera aí, eu não lembro. Ah, tá. Eu não sei se a gente faz. A gente ia precisar da bigona de qualquer forma, então... Ok. É, eu vou pegar esse daqui. Ah, eu vou explodir. Não, 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 não. Travou. Vou explodir meus itens. Ah, não. Olha... Nossa... Explodiu meus itens. Eu não sei quantos ou quais foram explodidos. Mas é que não tem as coisas dos diamantes de importância, né? Nossa, tá travando. Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado. Aqui galera, os 6 olhos de aranha que eu falei. Só que a gente vai precisar de mais 2. Ah, eu vou ter que deixar a Safira. A Safira eu vou ter que deixar de 4, que eu já tô decidindo. Que eu vou precisar, pra provar o jogo. Ah, é verdade, agora eu já posso me mudar pra lá, né? Lá pra cima. Só que agora o nosso dragão tá lá, hein? Complicou um pouquinho a situação. Acho que eu vou fazer, eu posso fazer outra casa dessa também. Porque eu quero... Interligar tudo, então. Ah, é verdade, eu quero saber. Se eu consigo fazer armadura completa de dragão pra eles. Por aí da noite, eu quero fazer armadura de ouro. A Safira eu vou fazer o resto, acho que eu vou fazer de Cooper. É, ok. Bigorna não foi... Acho que é difícil pôr igual bigorna. Vou pegar esse daqui. É, Remarie. Eu vou nomear. É... Não, 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 não é, não é, não é restante. Aqui. Ué, não, 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 não é nem qualificava não, dá? Ah, ok. É... É... Vamos ver se ela vai ficar com o nome ou não. Tá, filho? Ah, acho que não. O Named, é... Realmente, o Named, tá? Então, eu vou precisar... É... Pois, a Named Tech. Realmente, o... Stang, ok. O roxinho também, o Dragiri também. É... Dragiri. Beleza, os dois parados. Vinte vidas, eles são muito... Muito frazinhos, tá? Então, eu vou precisar de um mod aqui pra craftar... Pra craftar... Pra craftar Named Tag mesmo. Pronto, galera. Eu baixei a mod de... É... Coisa da Named Tag, né? De craftar Named Tag. O único problema... É que a gente vai precisar de papel. A gente vai precisar de cama de açúcar. E tem que aproveitar... Que agora, nessa estação, as camas já se cortessem, né? Eu não sei se eu tenho papel aqui. Mas, se nos linhos dropassem papel, seria bom. Agora eu vou precisar de um mod pra craftar papel. E, gente, eu acho que não tem uns papel aqui, não. Então, a gente vai precisar procurar papel. Indo em algum bioma, em algum lugar que tenha papel. Então, aqui com certeza vai ter papel. Ah, papel não, né? Ah, papel não, né? Eu vou usar as camas de açúcar necessárias pra gente... Aliás, eu vou usar as camas de açúcar. Aliás, eu vou usar as camas de açúcar. Eu vou só craftar quantitais papel o suficiente pra gente fazer as minitets... É necessário pra gente dominar os três dragões. Tem um dragão ali, mas tudo já tá bom. Ó, pelo menos os três papel a gente consegue. E aí, o resto... Eu planto. A minha corpitaima foi destruída, não foi? Foi na minha cama também. Eu não sei como é que dorme usando a água... Ah, um já dá três. Ok, então já é o suficiente. O resto da cana a gente vai plantar, porque é necessário. Agora a gente precisa de linha. Ah, se a gente quebrar a cana da linha. Ficou na deck tech. Ok, agora se eu não me engano é assim. É assim. E agora a gente consegue. E tipo... E tipo... E tipo... E tipo... Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Não, não apareceu. Mas se a gente vier aqui... Tá. Tá nomeado. Aqui tá nomeado também. Agora só falta o Fone da Noite. Tch, tch. Ele tá maior. Eu não sei se ele tá maior ou não. Mas ele é muito lindo. Aqui, ó. Opa. Mas então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Hoje nós finalmente conseguimos chocar os nossos ovinhos de dragões. A gente vai ter que recuperar a nossa cama. E a nossa... Eu acho, galera, que eu vou tirar o dragãozinho daqui e eu vou passar a morar aqui mesmo, tá? Só porque eu não vou plantar o menino, porque não é posse, etc. Mas eu não... Aí a gente vê como é que vai ser. E aí a gente também vai atrás da carne que faz o dragão, não vai ser mais. Mas é isso, hein? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.